É só mandar para uns grupos Que ficaram de entrar também Meu WhatsApp Está uma loucura Ah, está aí, imagina A gente já está ao vivo Aqui no canal do Barão de Tararé Com a professora Rosely Fígado E o professor Ricardo Antunes A gente conversa um pouquinho antes Que vai chegando a audiência Vamos dar só uns três minutinhos Para ir chegando a audiência A gente vai trocando ideia aqui Nós três neste intervalo E aí a gente já começa Como vocês estão bem? Como vocês estão passando essa quarentena? Eu estou trabalhando bastante, Ana Primeiro eu quero agradecer muito A sua iniciativa A iniciativa do Barão É fantástico estar aqui Conversando com o Ricardo Antunes Essa pessoa que a gente respeita muito Lê tudo E enfim Tem colaborado com a nossa compreensão Das coisas do mundo Há muito tempo Então é um prazer imenso Então é um prazer imenso E essa quarentena Ela tem sido vivida por mim Assim Primeiro eu estou trabalhando muito Continuo dando aula Enfim Fazendo as coisas domésticas também A vida doméstica continua Eu e meu companheiro Dividimos aqui as coisas E muito impactada Pela situação Da população brasileira Dos mais pobres sobretudo Os dados sobre as mortes Os dados oficiais já são alarmantes Imaginem os dados reais Não é verdade? Então A gente está muito preocupado Com essa situação toda De incerteza De insegurança E de uma situação futura Bastante Vamos dizer Insólita Bastante insólita Mas por outro lado Mil possibilidades Vamos ver Isso cabe a nós Isso cabe a nós Mas como que está Nessa quarentena? Primeiro obrigado Pelo convite É um prazer estar aqui com vocês É um prazer Encontrar também a Roseli Tenho que lembrar Aqui nesta Nesta sessão Que nós estamos fazendo Esse debate Provavelmente por conta Da nossa querida Professora Bacega Que foi quem pela primeira vez Me convidou Não me lembro Quantas décadas atrás É melhor nem falar Pela primeira vez Ia a ECA Fazer uma atividade Foi a partir daí Isso deve ter sido No ano 90 Se não antes Mas anos 90 E a partir daí Nós passei a ter um convívio Muito forte com a Bacega Com a Roseli Com esse grupo da ECA Que é tão importante É certamente O mais qualificado Grupo que estuda O mundo do trabalho Na esfera da comunicação Que em geral É um espaço Que não trata É como se o tema Da comunicação Fosse uma coisa universal Para todos Do mesmo modo E não é Tem uma dimensão Muito importante Com relação ao trabalho Assim como a comunicação É vital Para o capital E nós estamos vendo Para as direitas Como elas estão mostrando Uma competência Por certo Desleal E completamente desprovida De ética Mas uso a comunicação Com robôs E com maquinário Que faz com que Esses absurdos Todos venham ocorrendo Então é um momento importante Não é fácil Eu também estou Só aqui na minha casa Minha companheira Cláudia Nogueira Que é pesquisadora Professora Mora em São Paulo Tem uma filha especial Que é uma princesinha Que merece um carinho Muito delicado Então nós falamos Há 40 e tantos dias 50 dias A nossa falha É virtual também Essa é a tragédia Que estamos vivendo Eu tenho certeza Que se em dezembro Nós estivéssemos Nessa sessão em dezembro E um de nós falasse Que o mundo Ia paralisar em março E não íamos conseguir Sair de nossas casas A gente ia ser mandado Para um psiquiatra Está certo Se não Para algum Hospital de emergência Psiquiátrica Entende E essa é a tragédia Que é brutal Nós vamos tratar disso aqui Muitas tragédias Com o mundo do trabalho Mas nos obriga A pensar Que mundo nós queremos Que mundo nós queremos Chega De tentar cozinhar Esse mundo trágico Que mundo a humanidade quer São nesses momentos cruciais Que as questões fundamentais Podem aflorar Exatamente Então já que você já me deu o gancho Professor Eu gostaria de agradecer Muitíssimo Vocês dois Vocês Que têm uma particularidade Me ajudaram muito Na minha dissertação De mestrado Foram Roseli E a sequência Para o professor Ricardo Antunes Para fazer as suas explanações iniciais Com a palavra Então A professora Roseli Seu microfone está desligado Roseli Deixa eu só Ligar aqui E pedir para o Deixar Pronto Pronto Queria agradecer novamente Então Esse convite A possibilidade de falar Para as pessoas Temas que nós temos estudado E também Falar da nossa experiência Nos dedicando a essa questão Da comunicação no mundo do trabalho Eu queria começar A fazer um pequeno contexto E aí Ana Você por favor Controla o nosso tempo E também Para que as pessoas Possam Depois Fazer perguntas E tudo mais Então eu queria começar Com uma Uma frase Que é muito Muito repetida Por todas as forças políticas A questão Da crise econômica Não é? A crise econômica A crise econômica Mas Qual é a origem Dela Da crise econômica Os economistas Esses Que defendem Os bancos E as grandes fortunas Também chamados Da escola neoliberal E outros Acoplados A essas A essas tendências Afirmam Que a crise É culpa De um Estado Gastão Que desperdiça Dinheiro E tem corrupção Muito bem Mas no capitalismo Qual Estado Não tem essa marca? Então Nós temos que pensar Que a questão É outra Não é? Que a questão é outra É de se pensar também O que é o Estado? É uma pergunta Mas o que é o Estado? Que Estado é esse? Que então Tem essas características Não é? No capitalismo Então o Estado É uma forma De institucionalizar O poder Da classe hegemônica Da classe dominante E a democracia Não é? Essa que nós Tanto louvamos Cantamos E defendemos É uma forma De governo liberal Que regula A ordem do Estado Para que setores Não pertencentes Às classes dominantes Sobretudo Às classes médias Possam participar Da política De maneira regulada Ao modelo normativo Da democracia liberal Ou seja Por meio do voto Com certa liberdade De imprensa E de expressão Não é? No entanto Amplas camadas Das classes mais pobres Não têm acesso A essa participação E se o têm É de uma maneira Muito controlada Por instrumentos Como a propaganda A falta de escolaridade A permanência Em uma situação Cultural E em condições De vida Muito precárias Em situação De moradia Saúde E trabalho Muito precárias Que jogam Essas parcelas Da população Essas classes Populares Num abismo Total Não é? E certos direitos Parecem a elas Como benesses Como dádivas De um todo poderoso Muito bom Não é? Quando nada mais se trata Do que direitos Então Em países como o nosso A democracia É muito instável Porque a base socioeconômica Que tem interesse nela É pequena E portanto A democracia Fica à deriva Também De fatores econômicos E políticos externos A deriva Dos interesses Geopolíticos De outros Estados Mais poderosos Então Estamos vivendo Esse momento A partir de 2014 O que nós assistimos Então Nosso país Foi exatamente isso Desses dois movimentos Interno e externo Então Em países como o nosso Nós temos Uma instabilidade Muito grande Não é? O tempo todo Tudo isso Que eu estou aqui Contextualizando É para dizer É para falar Que a crise Que nós estamos vivendo A partir de 2014 Não é uma crise De gestão Não é uma crise De malfeitos Como gostam Muitos de dizer Não é? Ela faz parte De uma crise Mais geral De ciclos Mais curtos Do capitalismo É uma crise Que tem jogado Bilhões de pessoas Na pobreza Mas tem criado Alguns Multibilionários É claro Eu estou aqui Simplificando muito Mas Esse movimento Hoje mesmo Se vocês Lerem os jornais Nós temos Mais um Multimilionário Aí Do Zoom Graças A crise Essas empresas De plataforma Estão de fato Ganhando muito dinheiro Não é? Então São esses Multibilionários Que interessam Ao capital Eles estão Ganhando muito Porque atuam Comandando A instalação De determinados Usos Das mudanças Que vêm ocorrendo Nos meios De produção Sobretudo Nas últimas Duas décadas Então nós tivemos Profundas mudanças Nos meios De produção E esses Usos Estão Beneficiando Sobretudo A alguns Grupos A alguns Empresários A alguns Multimilionários Então Esses Capitalistas Multibilionários Eles não estão Em crise A crise Não é Para eles Né? Os Estados Nacionais E os Organismos Multilaterais De regulação Internacional Internacionais Também Protegem Essas Fortunas Não é Verdade? Nós percebemos Todas as Dificuldades De organismos Multilaterais Internacionais Apoiarem E ajudarem Situações Como essa Que nós Estamos Vivendo Agora Mas nós Não Vemos Dificuldades Nos Organismos Como a OMS Por exemplo A OMC Desculpa Em Proteger Os Interesses De certos Setores Econômicos Na verdade Então Mesmo Na situação De catástrofe Para a saúde Pública Como nós Estamos Vivendo Os Governos E o brasileiro É o primeiro Na fila Dessa situação Estão Preocupados Com essas Fortunas E com o Sistema Financeiro Não estão Preocupados De fato Com o Povo Brasileiro Com os Mais pobres As medidas Que são Tomadas São medidas Paliativas E medidas De curto Fôlego Que não Ajudam De fato A situação Da melhoria Da condição De vida E de saúde Da defesa Da vida É das pessoas Então Desse modo A crise Da pandemia Do Covid-19 Encontrou Uma população Depoperada Pelo desemprego Pelo trabalho Informal Pelo fim Dos direitos Trabalhistas Assim A crise Econômica Profunda A crise Política E a crise Política Profunda Ainda mais A crise Econômica Hoje Por exemplo Ontem Nós vimos O IBGE Tratando Dos últimos Dados Sobre A questão Do desemprego Então Nós temos No país Segundo o IBGE 12,9 Milhões De desempregados 36,8 Milhões De trabalhadores Na informalidade E 27,3 Milhões De trabalhadores Subutilizados Olha a sua categoria Subutilizados O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas Que estão procurando emprego Nesses últimos 30 dias Para pessoas Que querem trabalhar E que querem trabalhar Mais horas Do que trabalham Somando Esses números Todos Nós temos 72,3 Milhões De brasileiros Jogados Jogados No desalento Sem recursos Sem futuro Com relação Ao emprego Então Nós entramos Nessa situação Do COVID Não Com o antecedente De mares Calmos Mas em plena Crise Do capitalismo Em mais um ciclo De instalação De uma nova De novos Meios De produção Uma reestruturação Produtiva Muito profunda Em que a marca Do desemprego E do desalento Da maioria Das populações É uma regra Não é? E o discurso Neoliberal Dizendo que nós Temos que diminuir O Estado E que essas pessoas Têm que se Empoderar De si próprias E fazer a gestão De si Ou seja Vire-se Não é? É a política E é a aplicação De uma De uma Mentalidade Que diz que só Não é? Só os mais fortes Prevalecerão Isso é Uma 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 tendência Que já Vigiu No início Do século 20 Final do século 19 Que continua Nessa mentalidade De que então Essa disputa Pela vida Pelos recursos É uma escalada Em que Só os mais fortes Só os melhores É que sobrevivem Aqueles que não sobrevivem Não deveriam mesmo Sobreviver Então Tudo bem Queimar 72 milhões De pessoas De seres humanos Não faz a menor Diferença Para esses Multimilionários E para esses Cães de guarda Não é? Desses multimilionários Porque é isso Que acaba sendo Não é? Que acabam sendo A esse o papel Que essas Forças políticas Acabam jogando Então Tudo isso Que eu estou Dizendo É para chegar Em uma 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 afirmação Aqui Que o capitalismo Não vai resolver Os problemas Nossos Nossos problemas Não vai resolver Os problemas De 72 milhões De brasileiros E dos bilhões De seres humanos No mundo Né? Essa gente toda Essa população Toda É que precisa Resolver O seu próprio problema Precisa pegar O seu destino Com as suas mãos Né? Há um antigo lema Que está Que hoje É ainda mais necessário Né? E nessa véspera De Dia dos Trabalhadores Então eu quero dizer Trabalhadores de todo o mundo Univos É esse o lema É esse o momento Né? E esse lema Ele nunca foi tão verdadeiro E tão necessário Como Nesse momento Porque nós Além De uma população Depalperada É uma população Que está morrendo No mundo todo Né? E eu estou dizendo Tudo isso Porque o que Que isso tem a ver Com comunicação Então eu quis Montar esse cenário Para vocês Que certamente O Ricardo Vai explorar Com muito mais Fidelidade E grandeza Não é? É para chegar A dizer Para vocês Que A comunicação Tem tudo A ver Com isso Porque as mudanças Que nós Estamos Passando Nessas últimas décadas São mudanças São mudanças Sobretudo Na base Sociotécnica Os meios De produção Mudaram E eles mudaram Porque usam Fatores Na sua concepção No seu modo De funcionamento No seu modo De emprego Que dizem Respeito Às tecnologias De informação De comunicação Há processos Comunicacionais Muito mais Vamos dizer assim Aprofundados Desenvolvidos Especializados Do que os tradicionais Porque o trabalho Sempre precisou Da comunicação A comunicação Comunicação E trabalho Fazem parte Da constituição Do ser humano Daquilo que a gente Chama de ontologia Do ser social Se constitui O ser humano É impossível Trabalhar sem o outro Trabalhar sem a interação O primeiro instrumento Do ser humano Ele precisou Da comunicação Porque além de ser Um instrumento Uma materialidade Ele é também Um conceito E como conceito E como ideia Ele nasce Dessa interação Então tem aí A comunicação Mas isso é do ponto De vista mais amplo Filosófico Eu quero me pautar Hoje Para tratar Então Que essas mudanças Que se deram No mundo do trabalho Na base Dos meios de produção São sobretudo Mudanças advindas Dessas novas Tecnologias De informação E comunicação Que demandam Processos Comunicacionais Muito mais Sofisticados E que envolvem Um conjunto De expertise Um conjunto De práticas Diferentes Daquelas Que vivíamos Vivemos Até os anos 80 Do século 20 Por exemplo Então Se nós formos Pensar Nos radares Na internet Nos cabos Nos celulares Nos sistemas Inteligentes Nos sistemas Eletrônicos Digitais Todos Todos esses Instrumentos Que agora Nos colocam Em conexão Que nós estamos Agora Que eu estou falando Para vocês Na minha casa Todos esses sistemas Que nos colocam Em conexão São parte Do que eu estou falando Então Desses novos meios E esses meios Para serem criados Eles também Instituíram mudanças No processo Do trabalho Vamos dizer De uma materialidade Outra Que diz respeito A Uma base Material Vinculada Aos minérios As terras especiais A vidros A plásticos A cabos A fios Que tem todo Um conjunto De trabalhadores Que nós não podemos Pensar Que esses Trabalhadores Não existem mais Eles estão aí E eles estão Super explorados Eles são explorados Para a coleta Desse material Para a produção Desse material E usam Ou são Relegados Do uso Depois Desses produtos Também Produzidos Por esses Mesmos Trabalhadores Então Nós temos Toda uma camada De trabalhadores Braçais Técnicos Especialistas Envolvidos Com a produção Tanto da base Material Quanto desses Produtos Novos Desses meios Novos Que nós estamos Chamando aqui Dessa tecnologia De informação De comunicação E também Eu quero dizer Que esses Meios Eles geram Além deles Próprios Além dessa Possibilidade Da nossa conexão De nós Falarmos Eles geram Novos processos De gestão Dos negócios Da própria Base instituída Da base industrial Da base Das empresas Então Nós temos Toda uma conexão Entre clientes Fornecedores E trabalhadores Permitido pelo avanço Dessas mesmas Tecnologias Então As plantas Das empresas Elas também Se alteraram Muito Devido A esses Novos Equipamentos A essas Novas Práticas Essas Diferentes Possibilidades Que a comunicação Traz Então Para a gestão Do próprio negócio Está certo? Então vejam As instâncias Diferenciadas Em que a comunicação Está aí presente Não só nessa nossa Interação humana Necessária para o trabalho Mas hoje Na configuração Diferenciada De como se dá Relação Mesmo Do próprio Negócio Da instituição Da empresa Do negócio E da sua relação Com os seus Chamados Que o pessoal gosta De chamar De diferentes públicos Está certo? Então Nós temos Transações Diferenciadas Não é? A partir Dessas Da instituição Desses modelos Então Uma montadora Metalúrgica Hoje Não trabalha Como trabalhou Nos anos 80 90 No momento Mesmo Em que eu Fazia minha pesquisa Com os Trabalhadores Metalúrgicos Já Já se implantava Isso Já se implantava Esse novo modelo De gestão De compra De suprimentos De matérias-primas Para o exercício Da função Ali Para a linha De produção A reestruturação Da linha De produção Em novas Novos Novos desenhos Não é? Novas configurações De relações Diferentes Entre Trabalhadores Chamando-se De clientes De colaboradores Instituindo Uma gestão De si Para pensar-se Como O dono Do negócio Instituindo Toda uma lógica Também Gestionária Na própria Concepção Do trabalhador De si E do seu trabalho Entrando no cerne Vamos dizer assim Da subjetividade Como diz o professor Ricardo Antunes E capturando Essa subjetividade Também Para a lógica Produtiva Para o processo De organização Do trabalho E sobretudo Do controle Do trabalho E dos trabalhadores Então O que nós temos Além disso Que nós vimos Já acontecendo Nos anos 90 Com o aprofundamento Com o maior desenvolvimento Desses meios De produção Nós temos Também Empresas De novo Tipo Nós temos Empresas Que Usam A comunicação Humana Não tem Outro Negócio O negócio Dela é isso Ela mantém Toda uma base Uma estrutura Tecnológica Toda uma estrutura Jurídica E política Para se manter E se preservar Mas o negócio Dela Se dá Se efetiva Pela captura Das relações De comunicação Então Se nós formos Pensar Qual é o negócio Do Uber O Uber É uma empresa De Automóveis De transporte De aluguel De carro Não Qual é o negócio Do Airbnb Ele tem imóveis Ele aluga É dono de imóveis Não Também não Qual é o negócio Da Amazon A Amazon Ela Produz algum produto Ela é um shopping center Não Não é É verdade Qual é o negócio Dela Qual é o negócio Do Facebook Qual é o negócio Do Twitter Do WhatsApp Esse mais Esses três Mais vinculados A questão A questão das interações Comunicacionais Mesmo Então A base do negócio A lógica Organizativa A base do negócio Dessas empresas Todas Conta Com a conexão E com a interação Comunicacional Entre as pessoas Elas capturam Essa interação Não é Para fazer o seu negócio E o resultado Dessa captura Gera o produto Não o transporte Não o imóvel Não o pacote Que você vai receber em casa Não Mas as suas informações Os seus dados Esse o produto Que elas produzem E depois Vão trabalhar nisso E para ter esse produto Ela também gera Um conjunto de trabalhadores Mal pagos Um conjunto de trabalhadores Jogados no desalento Na informalidade Os trabalhadores do clique Como nós chamamos Que não tem nenhum reconhecimento São invisíveis É como se eles não existissem A cada clique Que você dá Numa foto Num link Nós temos por trás disso Uma montanha de gente Trabalhando E que não é reconhecida Que não tem direitos E que o capitalismo Diz que essas pessoas Não servem Não existem Não são Não são empreendedores Então O que eu estou dizendo Para vocês É que Essas mudanças Nos meios de produção Essas mudanças Nas relações De comunicação No mundo do trabalho Trazem profundas mudanças Também Na sociedade Uma confusão Ideológica Muito grande Também Nós Tivemos até E temos ainda Declarações Muito Problemáticas No meu modo de ver De intelectuais Importantes Dizendo que o trabalho Não é uma questão Fundamental Para a compreensão Da sociedade Contemporânea Não é O Domênico Demacia O Habermas Em campos diferentes Mas Dizendo isso Que o fim do trabalho O trabalho Não Ora Essas ideias Elas trouxeram Com todo o respeito Aos seus Interlocutores E tudo mais Mas elas trouxeram Uma confusão Muito grande Na seara Do movimento Político Que luta Pela emancipação Trouxeram Muita confusão Então nós precisamos Ter clareza Da importância Do trabalho De como o trabalho Hoje É capturado Como a comunicação É Vamos dizer assim É a palavra Chave Na luta Pelos direitos Pela emancipação E nós não podemos Então perder De perspectiva Que o trabalho É o organizador Social Fundamental Estruturador Da vida Do ser humano A atividade Humana De trabalho Não estou falando Só do trabalho Explorado Do trabalho alienado Estou falando Do trabalho Para o ser humano Muito mais amplo E eu também Quero Quero dizer Que E então Além desses Desses pensadores Que falam No fim Do trabalho Para entender A sociedade Outros também Outros teóricos Muito bem Intencionados Também falam Da importância De compreensão Holística Do mundo Da sustentabilidade Da diversidade Mas deixam As questões De classe Fora Dessa Relevância Isso também Traz uma confusão Muito grande Para o campo Progressista Para o campo Que luta Por direitos Roseli Vamos concluindo Acho que Você está dando Até o gancho Para o Antunes Entrar aqui Para a gente Depois Se lembra As perguntas Isso Eu já vou Concluir mesmo Você está falando Certo Então Eu quero Eu quero Dizer Que Nós não podemos Perder de perspectiva Que Precisamos compreender O mundo Precisamos compreender Muito bem O que está acontecendo Precisamos ter clareza De que O eixo Da defesa Dos direitos Da emancipação humana Se dão em torno De comunicação E trabalho E que nós Precisamos Atuar Fortemente No sentido Agora Não só Do trabalho Do emprego Mas da vida Porque o que está Em jogo Para o futuro Com pandemia Sem pandemia No fim da pandemia É como a vida Será regulada Se nós Vamos permitir Que essas empresas Todas Que estão fazendo Essas fortunas Nesse momento Da desgraça Da maioria Da população Com a desgraça Da maioria Da população Se essas empresas Terão o direito De continuar Entrando na nossa casa Sem nenhuma Regulamentação Sem pagar Nenhum tostão Para isso Para ninguém Se nós Vamos permitir Ainda Que grupos A legislação Aí eu chamo Os poderes Judiciário E legislativo Vão continuar Fazendo A cara De De avestruz E colocando A cara Dentro Da terra Para não Enxergar Tudo que Essas empresas Esses grupos Estão fazendo Em torno Da desinformação Da apelação Não Do a fake news Mas isso é De crime De crime Contra As pessoas Contra a civilidade Então eu acho Então eu acho De fato Nós chegamos No momento Em que existem Todas as condições Do ponto de vista Da infraestrutura Nós nunca fomos Tão mundializados Nós nunca fomos Tão Conectados E a nossa E a nossa A situação Da maioria Da população Do mundo Nunca foi Tão crítica Mas nós Precisamos De forças Políticas Com clareza Para Tomar Então medidas De interesse Para a maioria Da população E essa população Possa se engajar Em Formas De sua Emancipação Então do meu ponto De vista Nós precisamos Entender esses Processos Comunicacionais Nós precisamos Entender Por que Esse trabalhador Que está lá Passando fome Desempregado Correndo risco De morrer Sai à rua E aplaude Esse sujeito Que dizem Que é presidente Da república Não é? Por que? O que é que está acontecendo? O que é que nós Não soubemos dizer a ele? O que ele não conseguiu Ver Não é? Então era isso E estou aberta Para o debate Me desculpe Ana Se eu extrapolei Demais o tempo A gente sabe Que Que a gente vai falando E é um tema Muito importante Queria muito Agradecer você Antes de passar A palavra Para o professor Ricardo Antunes Eu queria também Agradecer A outras entidades Que estão Public Estão transmitindo Também o debate Em suas redes No Facebook O próprio Centro de Pesquisa Em Comunicação e Trabalho A Central Única Dos Trabalhadores A Central dos Trabalhadores E Trabalhadoras Do Brasil O Barão de Tararé De São Paulo A Frente Brasil Popular Tem os Jornalistas Livres Então também contamos E agradecemos Com a transição Desses arranjos Dessas entidades E agradecemos muito Quem está Nos assistindo Esse tema Muito importante Para o futuro Da humanidade Então queria passar Agora pedir Também Para que Quem tenha Questões Colocar aqui No nosso chat Do YouTube Do canal do Barão Que depois os professores Vão responder E queria passar agora A palavra Para o Ricardo Antunes Que escreveu Entre suas obras Todas muito importantes Que a gente lê todas Mas Adeus ao trabalho Que é o tema Que a Roseli falou E o privilégio Da servidão Também Que já Dentro desse contexto Dessas empresas Professor Com você A bola está contigo Obrigado Nós já tínhamos saudado Quando estávamos fazendo O esquentamento aqui Boa tarde A todos A todas A minha amiga Professora Roseli Bom O nosso tempo É pequeno Eu vou pedir Que você também Me ajude Avisando aqui Está certo Para eu poder Não passar muito do tempo Para a gente poder Ter um bom debate O futuro do trabalho No Brasil Pós-coronavírus A primeira ideia A gente consegue fazer E claro Eu não vou repetir Muitas coisas Importantes Que a Roseli já falou Para a gente poder Levantar outros pontos E depois fazer Uma discussão ampla O momento Que nós estamos vivendo É um dos raros momentos Da humanidade Se nós formos imaginar A gripe espanhola De 1918 Ou seja 102 anos depois Daquela tragédia Nós estamos De fronte A uma situação mundial Brutal Brutal Nós estamos Num momento Da história Em que a única coisa certa É a imprevisibilidade Tudo que é sólido Disse um gênio Do pensamento ocidental Tudo que é sólido Está desmanchando E pobre de quem imaginar Que não está desmanchando Por que não? Porque tudo é desmanchado Mas tudo pode também Se tornar mais pétreo E mais férreo O segundo ponto Que é importante É que esta pandemia Do coronavírus Não é um fenômeno Biológico Natural Irreversível E que acontece Em alguns momentos Da história Antes fosse Mas não é Nós estamos vivendo O período Mais letal Do sistema De metabolismo Antissocial Do capital Ele é imperioso Ou Quer dizer Agora é aquela hora Daquela música Da Wanderleia Senhor juiz Fale agora Senhor juiz Fale agora É um momento De letalidade Da humanidade Por que? Porque o capitalismo É um sistema De metabolismo E eu estou dizendo Antissocial Letal Ele é Está certo? Ao mesmo tempo Um sistema Expansionista A Roseli Nos lembrava Que em plena Pandemia As plataformas Estão criando O admirável Mundo Do saque No vilipêndio É isso Não tem Se pode trabalhar Se os trabalhadores E as trabalhadoras Podem trabalhar No mundo digital Então a roda Não para É um moinho Satânico Calpolani Tem uma metáfora Que é verdadeiramente Espetacular É um moinho satânico Ele funciona Está certo? O vento vem Empurra para um lado Ou outro Mas ele vai É um sistema Expansionista E é um sistema Do limite Incontrolado O que o torna O mais letal O mais destrutivo De todos os modos De produção Da história da humanidade E a pandemia Nós não somos Especialistas Nós não Mas se nós Vamos estudar Infectologistas A ciência qualificada Há anos que vem Está certo? Sendo indicado Que a destruição Da humanidade A destruição Da natureza A destruição Dos alimentos A ideia Você está contaminado Nós utilizarmos Agrotóxicos O ar todo poluído Que tudo isso Acaba tendo como Consequência Uma devastação Da vida humana E quando um vírus Deste vem E torna uma pandemia Ele devasta O sistema de saúde Que está abandonado O mais rico País do mundo Os Estados Unidos Da América do Norte Não tem um serviço Público de saúde O Trump Está certo? Estava desmontando Tinha desmontado Já no seu primeiro No seu primeiro período O Obama quer Uma parte imensa Da população Trabalhadora Norte-americana Incluída A imigrante Não tem sistema De saúde Não tinha Tentou se estruturar E foi Digamos assim Arrebentado A tal ponto Que os Estados Unidos Não tinham como Testar A sua população Eu não estou falando De um país pobre Da África Ou da Ásia Nós estamos falando Dos Estados Unidos Da América do Norte Resultado Esse sistema Na sua letalidade Destrói a natureza Destrói o trabalho Destrói Todos os elementos Digamos assim De humanidade Minimamente civilizatórios Que foram conquistados E ele se torna Através da pandemia A fotografia Da sua letalidade E isto significa Que se nós formos olhar Na particularidade brasileira O quadro Ainda mais profundo Porque esta pandemia Chega no Brasil Num momento Em que a nossa Economia Está devastada Claro que essa devastação Não é de hoje Mas não para Nenhuma dúvida Que nos últimos Três Quatro anos Ela sofreu Um processo Brutal Eu Por suposto E nós todos Aqui sabemos Que nós temos Problemas estruturais Da economia Desde a nossa Condição E não é por acaso Que o país É o que é Da nossa condição Colonial E escravista Nosso Caio Prado Nos ensinou Nesta figura Grandiosa Da historiografia Marxista brasileira Que o Brasil É um apêndice Do sistema De acumulação Primitiva Na Europa As nossas Burguesias São reprodutoras Dessa Dependência Dessa subordinação O que as obriga A praticar Um saque maior Porque elas Têm que saquear Explorar A nossa classe Trabalhadora Numa dimensão Vultosa De modo que Ela pegue Parte do quinhão E a outra parte Do quinhão Vá para fora Está certo? O resultado Disto É que nós Pegamos Uma economia Destroçada Em recessão Uma economia Em que coloca Trabalhadores E trabalhadoras A cada ano Aos milhares No mundo Do mercado Mas que vive Uma recessão Que vem se agravando Há anos Está certo? E Isso tem gerado Uma Um destroçamento Social Brutal A Roseli Falou bastante disso Eu não vou precisar voltar Mas que dizer De um país Que tem quase 13 milhões De desempregados E mais o desemprego Por desalento Porque é uma piada Desemprego por desalento É o desalento Pelo desemprego É outra coisa Aliás Não dizia existir isso Porque é evidente Se eu estou há dois anos Procurando emprego E não tem emprego Eu sou louco Se eu continuar procurando É custoso É penoso É trabalhoso É caro É despendioso Procurar emprego Eu tenho que ter dinheiro Para condução Eu tenho que ter dinheiro Para alimentação Eu tenho que ter dinheiro Para investir Para uma roupagem mínima Para tentar emprego Resultar Nós temos 40% da classe trabalhadora Quer dizer E esses dados São pré Como a Roseli falou Pré Pandemia Porque agora A devastação É completa Ontem A Organização Internacional Do Trabalho Dizia que tem 1 bilhão E 600 bilhões São mais Trabalhadores do que isso São mais Trabalhadores e trabalhadoras Vamos lembrar sempre Da divisão Sócio-sexual E racial do trabalho Está certo? É isto Esta que é a riqueza Do mundo do trabalho 1 bilhão Bilhão E 600 bilhões De trabalhadores E trabalhadoras No mercado informal Que estão No desespero No desespero Famélico É o desespero Famélico No mundo Incluindo os Estados Unidos Não é só no sul É evidente Que no sul do mundo O destroçamento É maior Até pela origem Colonial Subordinada Que nós não temos Tempo de tratar Aqui Mas que é Parte da nossa Ontogênese Nós nascemos Como países Subordinados E mesmo aquele Rara exceção De um país colonial Que rompeu Com a condição De colônia E chegou ao topo Do mundo Estados Unidos 26 milhões De norte-americanos Homens e mulheres Pediram Até a semana passada Estavam entrando Com 26 milhões Novos pedidos De seguro-desemprego A previsão Do desemprego Nos Estados Unidos Já começam a imaginar Que possa chegar A 20% De taxa De desemprego Entende? Então No caso brasileiro Isso se agudiza Com uma Como é que você faz De uma pandemia Para enfrentar Perto de 40 milhões Que estão na informalidade Como é que você enfrenta 5 milhões 5 milhões E 500 mil Trabalhadores E trabalhadoras Uberizados Uber Cabify Rappi iFood Delivero A Roseli falou Também disso Como é que você faz São trabalhadores Ultra-explorados E trabalhadoras Mas que Aparecem Como prestadores De serviço Alguns até E eu compreendo Isto Mas é preciso Chamar a atenção Se viam como Empreendedores Quase empresários Agora estão vendo O empreendedorismo Pobre Pequeno e médio Empreendedorismo Agora está falido Não tem recursos Não tem como sobreviver Não tem apoio estatal Não tem previdência Não tem seguro Não é? E evidentemente Que isso se agrava Na concretude brasileira Porque Nós estamos vivendo A pior crise política Da história do Brasil Só comparável Aos períodos mais tenebrosos Da ditadura militar Ninguém da nossa geração Da minha Da da Roseli Da sua São gerações Diferenciadas Ninguém das nossas gerações Então Não só da minha Pude imaginar Que nós fôssemos chegar Na situação atual Nós temos Um governo De tipo lumpen Pois eu posso explicar É uma provocação É governo Com hífen Governo hífen De hífen Tipo hífen Lumpen Mas não precisa nem explicar Basta olhar a fotografia Do Né? Do ser ambulante Em si Por si Um neoliberalismo Que é primitivo Veja Está curioso Todo dia A grande mídia Globo Todos eles Coloca os neoliberais Mais sofisticados Pedindo auxílio Para a classe trabalhadora Será que eles mudaram? Agentes do capital financeiro Assessores Todos ricos Todos das suas casas Não precisa salvar Os trabalhadores Por quê? Porque eles estão com medo Do futuro do capitalismo Um capitalista inteligente Certamente não é uma Não é uma coisa natural Ser capitalista E ser inteligente Nem sempre as coisas Caminham Para e passo Mas um capitalista E os seus intelectuais Mais qualificados Sabe que o poço Está em A profundidade do poço É vasta Intensa E muito subterrânea Entende? Então nesse momento O que eles estão dizendo Tem que recuperar A população Minimamente saudável Porque senão Não tem economia Diferente do Dos brutos Está certo? Que dizem Não Põe a tigrada Para trabalhar Que ela tem que morrer Mesmo É assim É assim Ah E daí? Lembra? E daí? O que eu posso fazer? Resultado disso Qual é o futuro Que nós podemos Visualizar No Brasil Eu vejo Dois cenários E são Três Três O terceiro Eu não vou nem tratar Está certo? O meu querido Mestre Amigo Estiva Mezar Fiquei uma lembrança Para ele Há uns 15 anos Atrás Ele disse assim Olha como o intelectual É profundo Retomando aquela tese Da Rosa Luxemburgo Entre tantos outros Mas que a Rosa Celebrizou Neste século XX Que se foi Ele disse Socialismo Ou barbárie Vírgula Se tivermos sorte Porque pode ser pior Está aqui Nós não estamos Na barbárie Nós estamos Em uma situação Muito pior Alguém pode imaginar Nós sabemos Que os mortos Do mundo Hoje São muito mais Do que o que o mundo Contabiliza Porque há uma Subnotificação É muito mais No caso brasileiro Pela Fiocruz Eu via ontem De cinquenta e tantos por cento Até outros iriam Cento e cinquenta por cento Mais do que O que estamos notificando Porque Não tem como mensurar Ainda mais Num país destroçado Como o nosso Só não é Brutal o destroçamento Isso é muito importante Ser dito Porque Mesmo aviltado A PEC Do fim do mundo Do Temer Alguém vai ter que pagar Por isso Em algum momento Da história Sem dinheiro Para a saúde Desde 2016 Sem dinheiro Para a educação Sem a previdência Peguemos a saúde Os médicos E as médicas Estão morrendo Para salvar a humanidade É curioso Porque muitos médicos Muitas médicas Longe de serem todos Muitos Lembra de um certo movimento Conservador médico Que diz cubano Não Porque cubano É comunista É ideólogo É moreno É negro Aquela coisa Mas muitos médicos Comprometidos Com o trabalho público Médicas Enfermeiros Enfermeiras Técnicos de enfermagem Auxiliares de enfermagem Estão se matando Nos hospitais Para saber Você imagina O que é ser Uma trabalhadora De hospital Hoje Ou um trabalhador Você vai para o hospital Desesperado Para salvar uma vida Ou muitas vezes E com um temor profundo De que a sua vida Fique lá É simples assim E a humanidade Hoje Ela está vivendo Uma situação Está certo Que a vida Está em Discussão E as populações Estão percebendo Eu tenho acompanhado Eu tenho escrito muito Sobre isso Tentado escrever Afinal Alguma coisa A gente tem que fazer Esse é o terceiro debate Que eu participo hoje Entende? E isso me exercita Ainda bem Pelo menos o Alzheimer Eu estou jogando Para mais uns 20 anos Resta saber Se nós vamos dar Uma de garrincha E diblar o coronavírus Entende? Tem que ser o garrincha Aqui Para quem gosta de futebol Eu adoro futebol Tem que diblar o garrincha E enganar Você fala que vai para cá Ele vai para lá Você vai para cá E assim Você tenta sair dessa Nós estamos vivendo Uma situação Que se O futuro do Brasil Pós-coronavírus Com este capitalismo mundial Acentuado com a Tragédia brasileira Vai ser Nós vamos entrar No quinto andar Subterrâneo Do inferno de Dante Nós vamos lá Para a fossa do inferno Não deve ser fácil A fossa do inferno Se o inferno Já é uma fossa Imagina o que deve ser A fossa do inferno Se 40 Chegamos a 40% De trabalhadores E trabalhadoras Da informalidade Em tempos normais De crise Nós teremos o que? 80% Da informalidade E aí Entra em dois pontos Muito importantes Que vale a pena Deixa eu até baixar o som aqui Baixar a intensidade Porque depois de 3 de um dia As coisas começam a palpitar Tudo aqui Está certo? Muito bem Nós temos O capitalismo A Roseli mostrou bastante isso O capitalismo do nosso tempo É um Frankenstein É um Digamos assim É o sistema de metabolismo Social do capital Ao modo do Frankenstein Quem o comanda? O capital financeiro É o mais destrutivo de todos O capital financeiro Tenho repetido Isso, essa frase é minha Posso botar lá Patentear O capital financeiro O capital financeiro Não tem um coágulo de humanidade Um 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 coágulo de humanidade Dois O mundo atual Está certo? As grandes corporações Utilizam O maquinário informacional Digital Com a finalidade De valorização De valorização do valor Seja pela venda Seja pela compra E seja pelo ponto Que a Roseli lembrou Eu tratei disso Pela primeira vez No meu livro Sentidos do Trabalho Quando eu disse A informação Não é o capitalismo informacional Da informação que é novo A informação virou também Mercadoria E muito valiosa A informação Qual é a riqueza da Google? É a informação Do Facebook É a informação E o que ele sabe? Tudo que nós três fazemos Que nós gostamos Que nós compramos E eu posso dizer Eu tenho orgulho Eu não tenho Facebook Mas ainda assim Mas eu tenho celular Celular Ele sabe o que a gente vê Se eu procuro uma passagem Agora para ir para o Japão Imediatamente eu recebo 50 ofertas Para ir para o Japão Mas eu não perguntei Ele sabe Esse mundo informacional Digital Ele é comandado Pelo sistema financeiro Veja bem São muitas questões Importantes Que a gente não pode Dar ideia Da simplicidade delas Eu vou dar um exemplo Porque senão Eu não quero passar Aí dos 30 35 minutos Máximo Para a gente poder Abrir uma boa discussão Desde a primeiro homem Da primeira mulher Lá na pré-história Da humanidade Que a tecnologia É natural Na vida humana Quando uma pedra Virou Foi lascada E virou Um objeto pontudo Ele foi Um avanço Tecnológico Para aquelas populações Muito bem A tecnologia do nosso tempo Inteligência artificial Tecnologia Digamos Internet das coisas Big data 5G O que interessa Para a humanidade A disputa Entre a Apple norte-americana E a Huawei chinesa Está em discussão Alguma questão Crucial Para a humanidade A classe Trabalhadora mundial Vai ter uma Grande aquisição Em função De uma Ou outra Ganhar essa Batalha A Samsung ainda correndo Pelo lado E as outras Transnacionais Por ali A tecnologia Do nosso tempo Ela é destrutiva Quantos milhões De trabalhadores E trabalhadoras São utilizados A sua força de trabalho Para a produção De bombas Nucleares Quantos Recursos Tecnoscientíficos São voltados Para a produção destrutiva que não tem sentido. E isso nos coloca uma questão crucial. Nós estamos às vésperas, já estamos em curso no chamado processo que o capitalismo deslanchou há poucos anos atrás da chamada indústria 4.0. Não dá tempo de tratar isso, eu tenho trabalhado bastante sobre isso, aliás, vamos publicar nos próximos meses, eu acho que vai ser um livro denso sobre os impactos sociais da indústria 4.0. Eu não sou engenheiro, vou ficar fazendo a apologia da técnica, da informação, nós temos que mostrar os impactos sociais. Alguém aqui, de nós três, ou de quem está nos assistindo, acredita que ao se introduzir a inteligência artificial, que é importante, ninguém nega isso, numa indústria, nós vamos dizer para os trabalhadores e as trabalhadoras que vão ser desempregados, falar que a inteligência artificial é boa para a humanidade, então você não vai trabalhar mais oito horas por dia, você vai trabalhar quatro, mas você vai para a sua casa, só que você vai receber os quatro horas que você não vai trabalhar. Alguém acha que isso vai acontecer? Não. Simplesmente você vai desantropomorfizar ainda mais o trabalho. Uma ideia do nosso mestre, o Lukács, desantropomorfização do trabalho. você vai arrebentar trabalho vivo, vai aumentar a subsunção do trabalhador e da trabalhadora do trabalho à máquina informacional digital e bota um algoritmo comandando. Mas isso é muito importante que quem esteja nos assistindo pense. Mas o que é um algoritmo? Um algoritmo é como um relógio. Se eu pegar o meu relógio aqui, na minha mão, está marcando seis horas. Se eu pegar esse relógio e marcar 12 horas, meia-noite, amanhã eu vou acordar seis horas adiante do que agora. Está certo? Ou 24 horas, é, seis horas mais do que agora. Por quê? Porque eu alterei o relógio. Nós temos que perguntar quem vai comandar esse moinho satânico do algoritmo da inteligência artificial. Alguém imagina que a inteligência artificial na medicina vai ser para o SUS ou vai ser para o Einstein, para o sírio-libanês para pegar o caso brasileiro? Para as elites, para as classes burguesas. Então, nós estamos obrigados, está certo? A perceber, e isso eu tenho, essa hipótese que eu estou trabalhando nos meus trabalhos mais recentes, o capitalismo de plataforma do nosso tempo não significa que a fábrica desapareceu, que a agroindústria desapareceu, que o agro... Não. Mas todos, não há nenhum setor da produção hoje, que não tenha alguma influência forte do mundo digital dentro dela. Claro, você não vai tirar na China mineiros em massa e botar máquinas, porque o trabalhador chinês é baratíssimo. Mas você pode ter minas já inteiramente robotizadas se o trabalho dos mineiros inexistir ou foi muito caro. Por exemplo, na Suíça ou em outro país assim chamado Primeiro Mundo. Então, o sistema, o capitalismo de plataforma do nosso tempo, ele é curioso, ele tem um traço que nós poderíamos dizer nos leva à protoforma do capitalismo. As palavras são difíceis, mas eu explico fácil. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade de tornar as coisas didáticas. Eu estou sofisticando aqui a provocação. O capitalismo, quanto mais ele aumenta a tecnologia, Uber, Cabify, algoritmo, mais ele depende da escravização da força de trabalho, como no da protoforma do capitalismo, como no capitalismo primitivo. Eu já entrevistei vários trabalhadores, homens e uma mulher motorista do Uber que trabalhavam 8, 10, 12, 14, alguns até 16 horas por dia. Um deles me disse que trabalha 14 horas por dia, toda semana, de domingo a domingo para tirar 3 mil reais por mês, que é o que ele precisa para sobreviver. Agora, se o carro dele quebrar, bye bye Brasil. Se ele sofreu um acidente, é esse mundo que nós queremos. Então, qual é o futuro do Brasil no pós-coronavírus? Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Ah, professor, mas isso é difícil. Bom, e como é que nós vamos sair dessa crise atual? Será fácil? Vai ser fácil sair dessa crise atual? Quando a gente tiver, não, 5 mil mortes em São Paulo, como devemos ter hoje em São Paulo, mas tivermos 50 mil, vai ser fácil resolver isso? Entende? Nós estamos desafiados, e não é um desafio só brasileiro, é da humanidade. Está na hora das esquerdas se perguntarem, está na hora das esquerdas se perguntarem que mundo nós queremos viver. Está na hora dos sindicatos se perguntarem que mundo nós queremos viver. O que pode ser que nós não tenhamos? Essa é a terceira possibilidade. Alguém pode achar que a possibilidade da finitude do mundo é irreal? Não, não é. Outro dia eu vi um infectologista de qualidade, ele disse, se coincidisse um outro vírus potente nessa tragédia do coronavírus, bom, aí a devastação seria maior. Então, nós estamos obrigados a reinventar um modo de vida, e com isso eu vou terminar. Não é uma reinvenção, eu tenho um modelo pronto, eu não tenho modelo nenhum, nós somos instigados a pensar. Vou dar três exemplos e vou encerrar, porque eu acho que eu já passei dos 30 minutos, acho que eu já passei dos 30 minutos, só estou perto deles. O que o trabalho está nos mostrando nessa pandemia? Primeiro, a Roseli tratou disso, quem dizia que o trabalho não tem relevância, eu lembro do ginásio, cale-se, corola, androceu e gineceu, cale-se agora, ah, o trabalho não tem mais importância, ah, o trabalho é irrelevante, sem trabalho não há capital, o capital é o parasita. Tem uma figura grotesca aí, outra, o grotesco 2, que gosta de falar que os funcionários públicos são parasitas, que os pobres são parasitas, que as trabalhadoras domésticas são parasitas, ele é o parasita, o capital é um parasita, entende? Ele é uma personificação do parasitismo, entende? O capital não se valoriza sem trabalho. Ah, mas professor, e a técnica, a inteligência artificial? Está parada, está parada. Nos setores que nós estamos trabalhando, nós estamos usando aqui um maquinário informacional digital, felizmente nós estamos fora, olha com que felicidade eu falo isso, sorriso, meu lábio chega, nós estamos, meu sorriso chega aqui até a orelha, nós estamos fora do, nós, esse microcosmo aqui, fora do mundo da mercadoria. Eu não estou ganhando nada para fazer isso, a Roseli não está ganhando nada para fazer isso, a Ana não está ganhando nada para coordenar, nós estamos discutindo aqui a humanidade, é simples assim. E o trabalho nos mostrou, ponto 2, por que que vários, milhares de trabalhadores, bilhões, em verdade, trabalhadores hoje estão sem trabalhar no mundo e o mundo está funcionando? Ele está caótico, mas ele está funcionando minimamente, nós estamos conseguindo comer, por quê? Porque tem uma parte do trabalho majoritária no mundo e no Brasil, por suposto, que vive para gerar riqueza privada para outrem, é o trabalho cujo excedente gera riqueza que é privadamente apropriada. se nós trabalhássemos para a produção de bens úteis, necessários, nós podíamos trabalhar quatro horas por dia, três, quatro dias por semana, mas não íamos produzir bomba, não íamos produzir carro para as classes ricas, as classes ricas mudam de carro, às vezes, a cada semestre. Outra coisa, outro exemplo, tem produção de carros, muitas fábricas não estão produzindo, a humanidade está morrendo porque os carros não estão sendo produzidos? Não, está vivendo melhor, sabe por que está vivendo melhor? Porque estamos respirando um ar melhor, então com isso eu entro na questão ambiental, trabalhar menos para que todos trabalhem e começar a perguntar trabalho para quem e para que? É possível aceitar trabalho informal? Não é proibido, nós temos sindicatos, tem que definir uma pauta, o trabalho informal é proibido porque ele é letal, se não tem trabalho, o trabalhador e a trabalhadora morrem assim também com a sua família, não é assim, isso faz sentido, a gente conhece empresa informal que não existe, mas existe? Não, e por que o trabalho informal pode existir? A gente conhece empresa intermitente que cria, não tem, não, e por que o trabalho intermitente pode existir? Estão entendendo? Então, a natureza, nós chegamos num, e agora de fato termino, a natureza, nós chegamos num ponto de colapso, o ar que nós respiramos nos mata, a água que nós bebemos nos polui, extração mineral, queimadas, agronegócio, a gente produz todos os produtos contaminados, todos nós, hoje, quando almoçamos e jantamos, estamos ingerindo, ingerindo coágulos de toxicidade no nosso organismo. Eu citei dois exemplos, trabalho e a questão da natureza. Poderia discutir a questão da emancipação do gênero, a questão feminina, a questão racial, a questão étnica, a questão da liberdade sexual autêntica, a questão das comunidades indígenas, a questão das comunidades negras, mas o desafio que nós temos é o seguinte, olhando o que nós estamos vendo hoje, nós conseguimos, e com isso termino, nós conseguimos reduzir, diminuindo a produção industrial destrutiva e diminuindo a circulação de automóveis, um nível enorme de poluição ambiental, então é possível enfrentar a questão da natureza. Último ponto, o sistema de metabolismo social, que o Marx falava e que foi espetacularmente trabalhado pelo Mesados, há um colega no Japão que está retrabalhando isso, muito importante, é um complexo que destrói trabalho e natureza simultaneamente, nós temos que reinventar o mundo onde o trabalho seja dotado de sentido e a natureza seja, e dela seja expulsa todo esse destroçamento que o capital faz sobre ela, esse é o desafio, senão nós vamos para o inferno, e o inferno vai ser aquele subterrâneo de Dante para o mundo do trabalho, e nós não podemos aceitar isso, obrigado, acho que eu falei um pouquinho demais. Obrigada, professor, a gente recebeu algumas perguntas que refletem para a gente não ir para esse pré-saldo do inferno de Dante, que o professor está dizendo, a primeira delas fala sobre o Guilherme Costa Lopes, fala a possibilidade da aprovação do MP que permite sessão de trabalhadores para outras empresas por até 120 dias, isso demonstra que infelizmente os trabalhadores são considerados como objetos descartáveis, tem muita discussão sobre o trabalho vai acabar, é o fim do trabalho, e os trabalhadores não terão uma confusão um pouco entre trabalho e emprego, então essa é a primeira pergunta, os trabalhadores são descartáveis? Vou fazer mais uma para emendar, que aí vocês respondem em bloco de dois, Cláudia Rebeck pergunta, Roseli e Ricardo, como vocês avaliam isso em termos de invisibilidade barra ou ocultação da atividade humana de comunicação e de trabalho? Roseli, depois de ficar. Bom, agradeço as perguntas e é interessante, né, o trabalho não serve para nada, segundo os capitalistas, quem faz a roda girar são os capitalistas, dizem eles. Bom, agora, mandam os trabalhadores trabalhar, mesmo correndo risco de morte, por quê? porque precisam do trabalho, precisam do trabalho, mas não querem considerar que quem trabalha é um ser humano, porque eles não veem, essa é a questão, não veem o trabalhador como pessoa, como ser humano. Então, há aí uma descartabilidade do ser humano. É como se pudesse tirar a capacidade de trabalho, extrair do ser humano a capacidade de trabalho e colocar do lado de fora e manter ali um títere e jogar fora esse corpo pensante que é o ser humano. Na verdade, a busca das classes dominantes no mundo todo sempre foi essa, foi separar o ser humano da sua capacidade de trabalho para ficar com aquilo que lhe dá riqueza e tirar da frente dela o que disputa poder com ela. Então, eu acho que sim, há uma desumanização do trabalhador e o trabalhador, da trabalhadora, o ser humano não pode aceitar isso. Então, essa MP é criminosa. A Cláudia Rebeck fala dessa situação do trabalho de plataforma, da invisibilidade, ocultação da atividade humana de comunicação e trabalho. É isso que eu estou dizendo. Um outro também perguntou aqui, o Francisco, me parece, que o problema do desemprego, então, é porque as pessoas não têm escolaridade, então, não tem trabalho para elas. Não tem trabalho. trabalho tem, não tem emprego e condições dignas de ser, de ter um pagamento e condições de moradia, enfim, para além, nós queremos além dessas condições, nós queremos gerir o nosso próprio trabalho e a produção das próprias riquezas da sociedade. mas, sim, há uma invisibilidade porque é como se esses trabalhadores das empresas de ponta-forma não existissem. É assim que as empresas, se você ler, outro dia estava lendo um contrato de trabalho que o Uber faz o trabalhador assinar. é uma relação de empresa com empresa e depois ele desaparece, ele simplesmente desaparece. Essa relação, ele tem que comprar o próprio, cuidar do próprio carro e toda a manutenção, então, ele desaparece essa figura do trabalhador, ela é completamente invisibilizada para que, do ponto de vista jurídico, essa excrescência de contrato possa ser julgada como legal pelo nosso Poder Judiciário, com algumas exceções, mas possa ser julgada como legal. Então, há um discurso, uma simulação discursiva aí, está certo? Que invisibiliza uma relação concreta objetiva de capital e trabalho. e com isso, para que isso? Para aprofundar a exploração, certamente, porque sem trabalho o capital não existe, e para o menosprezo desse ser humano, a destruição da sua autoestima, da sua possibilidade crítica, da sua própria visão do olhar para si mesmo como um ser de direitos. é ver-se o tempo todo como um escravo, e o capataz tem razão de lhe dar umas chibatadas e lhe mandar trabalhar durante a pandemia, porque é esse o papel do escravo. Então, nós precisamos sair dessa condição, precisa de uma ação. Acho que é isso. Ricardo? Vou também tentar ser o mais breve possível. As questões são importantes. Guilherme, o trabalhador, ele é cada vez, isso prova que ele é superfluo e descartável? Sim e não. O que quer dizer isso? O capitalismo não tem como criar mais riqueza sem trabalho. Seja o trabalho digital, seja o trabalho intelectual, seja o trabalho manual, seja o trabalho manual ou intelectual, até uma coisa óbvia, mas importante, não existe nenhum trabalho estritamente intelectual e não existe nenhum trabalho estritamente manual. Nós estamos mexendo com essa máquina aqui, mas se a gente não mexer com as mãos, a máquina não vai funcionar, o dedinho funciona. E um trabalhador manual, ele tem um intelecto. Eu lembro que eu comento no meu livro, O Privileio da Servidão, um depoimento que eu assisti num filme indiano espetacular, ele carregava baldes de 200, 300 litros de tinta de um lado para o outro. Ele dizia, você pensa que meu trabalho é manual? Não é não. Se eu não carregar bem o movimento que eu faço aqui, esse balde tomba, 200, 500 litros de tinta vão para fora e eu vou ter que pagar por isso. Então eu tenho que fazer uma engenharia isso num carregamento, entende? Então o trabalho, os capitais fazem com que eles, embora sejam vitais, eles possam ser supérfluos em grande quantidade, porque a força sobrante cresce, há uma população relativa que se torna mais ampla, que não tem trabalho, o que o Marx chamou do exército de reserva, a superpopulação relativa, excedente, e a máquina, o maquinário, a máquina industrial do passado e a máquina informacional do nosso tempo substitui centenas e milhares de trabalhadores e trabalhadoras porque ele é plasmado por um sistema social que é o capitalista. Então o capitalista invisibiliza o trabalho, o trata como na sua dimensão coisal, como uma coisa, mas ele sabe e agora alguém tem dúvida? Algum capitalista estaria nervoso? O velhinho, o veinho lá, aquele veinho com cara um pouco satânica, ele estaria nervoso se ele estivesse ganhando dinheiro? Não! E por que ele não está ganhando dinheiro? Porque não tem trabalho. E por que não tem trabalho? Porque os trabalhadores e as trabalhadoras têm o direito de ficarem em casa. Blumenau chamou para os shoppings a semana passada, lembra 15 dias, houve festinha para quem foi fazer compra, triplicou o número de contaminação. Óbvio, uma coisa óbvia, só os ignorantes que não percebem isso. Tem a ciência, tem a medicina. Resultado, o trabalho, eu vou sintetizar assim, o trabalho é um valor. O capitalismo o inviabiliza, o individualiza, o mascara, a Uber, o Cabify, o 99, a Globo, a Rappi, a Deliveroo, Uber Eats, a Amazon. A Amazon, hoje uma empresa portentosa, ela explora trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro para qualquer trabalho. Ela não é só mais uma empresa de livros ou de hipermercados. Qualquer trabalho. Se eu quiser traduzir um artigo meu para o sânscrito, eu entro na plataforma da CETURK e da Amazon e contrato muitos trabalhadores ou trabalhadores que vão traduzir para o sânscrito um artigo que eu quiser. E a Amazon vai surrufiar ali, tá certo? Um percentual é mais-valia aberta. É mais-valia aberta. Mais-valia, exploração e, tá certo? Esfoliação. Porque o trabalhador do Uber, do Cabify, de todos eles, tem que pagar o celular, comprar o celular, gastar com o celular, além do carro, além da moto. Tem que entrar no sistema financeiro para poder pagar suas dívidas. O trabalho é um valor. O capitalismo o individualiza, cria o empreendedor, o mascara, para que ele apareça como um desvalor, descartável, e o capital pode descartar milhões de trabalhadores, porque a máquina, o invento técnico, científico, o pró-capital permite isso, para criar mais valor. Essa é a engenharia. nós temos que pensar numa sociedade do tempo livre, do trabalho autônomo e do tempo disponível para a produção de coisas úteis. É outro sistema de metabolismo social. Ah, professor, mas isso é impossível. Não, não, nessa altura do campeonato, impossível é viver nesse mundo. Quem de nós aguenta ficar seis meses isolado como nós estamos? As subjetividades estão fraturadas, as relações estão afetadas, num universo da violência, a violência masculina se brutalizou, agressão mais violenta contra as mulheres, mais brutais, as crianças estão sofrendo, está certo? Porque é difícil para elas entenderem por que elas têm que ficar trancadas em casa. Isto quando tem casa, porque muitas vezes não há casas para ficar, são cômodos. Então, o nosso desafio é esse. Há uma questão do Renê, só para fazer um comentário muito rápido, que é muito importante. Ele pergunta, como lutar pela redução da jornada diante de um mercado de trabalho desregulado, heterogêneo, e o avanço tecnológico que permite a substituição de trabalhadores? É uma questão, uma batalha ideológica da consciência de classe? Não vou responder longamente, a consciência de classe é o tema da minha pesquisa, do meu primeiro livro, da minha tese de mestrado, que eu publiquei em 1980, que eu defendi em 1980, eu queria estudar a consciência de classe. Esse continua sendo o tema vital de uma das minhas perguntas, indagações. Lembra? Uber satisfeitos, Rápia e Food, todo dia tem manifestação de trabalhadores e trabalhadoras e entregadoras que eles perceberam, agora chegou o inferno, agora o empreendedor chegou na porta do inferno. Se ele trabalha, ele pode se contaminar, se ele vai para casa para fazer o isolamento, ele morre de fora. E agora? E agora? Entende? Toda a classe trabalhadora, por mais heterogênea, mais complexa que ela seja, mais diferenciada, toda ela consegue, digamos assim, num dado momento da sua história, encontrar caminhos para ela demonstrar o seu descontentamento. Não estamos longe disso. Eu usei outro dia uma jornalista muito interessante, muito jovem, perguntou ao professor, mas o que pode acontecer? E eu, sei lá, eu falei, Bacurau. Entende? Bacurau. Espetacular esse filme, é uma metáfora, é uma metáfora da tragédia brasileira. Uma cidade lá no... Se eu não estivesse falando para o público, eu diria eu iria dizer não sei o quê do mundo, mas no fim do mundo é mais bonito. E começa a ser saqueada, viripenteada, de repente a sua população começa a morrer. E esse inimigo é invisível. ela buscou a sua alternativa. Entende? Ela encontrou a sua alternativa e aniquilou o inimigo. Entende? É evidente que é uma metáfora, mas é uma metáfora muito importante. A história é cheia de exemplos de rebeliões e descontentamentos. E nós estamos vendo várias greves dos trabalhadores urbanizados. Nós estamos vendo várias manifestações de trabalhadores do call center telemarketing e nós estamos morrendo nos call centers fechados porque nós estamos nos contaminando. isso vai demandar reflexão. E é importante que os sindicatos, que os movimentos sociais, que a juventude, que o movimento feminista, o movimento negro, os partidos de esquerda, que a gente pense esse período para refletir profundamente o mundo. Senão nós vamos repetir mais do mesmo e aí a situação vai ficar é a alternativa 1 da pesquisa. Como é que vai ser o pós-coronavírus no Brasil? Bom, uma barbárie absoluta, se é que nós já não estamos nela. Hoje, as notícias que a gente viu nos noticiários foi das pessoas sendo humilhadas em frente às caixas econômicas federais no Brasil inteiro. Então, esse povo trabalhador, esse entregador do Uber que queria pegar seu auxílio emergencial foi para frente da caixa econômica e tem que acampar, dormir lá, chegar de madrugada para conseguir R$ 600,00 que tratam como se não fosse um favor. Mas eu vou... Alerta de Google, Chrome, portal... Eu vou continuar... O Felipe, liga o... Ah, desculpa. Não, imagina, pode falar, Ricardo. Isso, uma coisa muito importante do que você está falando. Uma empresa no Nordeste, se não estou enganado, em Campina Grande, na Paraíba, colocou a sua população, trabalhadoras e trabalhadores comerciários ajoelhados, agradecendo, não sei a quem, não sei a que Deus ou a que diabo, a volta dos consumidores contra a sua vontade, o Ministério Público do Trabalho está atrás. Isso é crime. Ninguém é obrigado. Primeiro, professar, professar fé que não tem. Segundo, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe era católica, apostólica e romana, entende? Para usar como ela se definia. Não se deve usar o santo nome em vão. Eu não sou católico, mas é para ela lá. Como assim? Entendeu? O trabalhador se ajoelhar e agradecer por voltar ao trabalho para se contaminar e depois ser enterrado três caixões um em cima do outro onde cabe um? Que mundo que nós estamos? Exatamente. Vou continuar aqui as perguntas para a gente fechar, que eu sei que também a professora Roseli tem um compromisso na sequência. São duas perguntas. O Ricardo Flight pergunta, os empresários aproveitarão o home office do isolamento para precarizar de vez por meio do trabalho à distância? Nós estamos acompanhando que está todo mundo fazendo intensivão dessas ferramentas, de como usa a tecnologia, como que será isso no mundo do trabalho pós-pandemia? E tem mais uma pergunta aqui agora para a professora Roseli, que é, Gabriel Vale pergunta, Roseli, o binômio comunicação e trabalho adquire especificidades no contexto da crise como a do coronavírus? Pode responder? Vou aproveitar para responder ao Gabriel e também a o... Como é o nome dele? O Ricardo, né? Bom, então, Ricardo, é claro que os empresários aproveitarão, já estão aproveitando, não é? A carruagem correr nesta mesma trilha, está certo? O que nós teremos depois da pandemia é uma forma de trabalho híbrida em casa e na empresa, sobretudo no setor de serviços. E uma forma vou usar a palavra uberizada porque é muito, né, uma metáfora conhecida e a forma uberizada do trabalho vai se estender, se estenderá a todos os setores, inclusive aos setores da educação, está certo? Da saúde, não é? Ainda mais com esses discursos que nós estamos ouvindo aí, né, tirando os cientistas e tudo mais. Então, eu acho que sim, a tendência é a manutenção dessa lógica política de extrair ainda mais valor, de aprofundar a expoliação dos trabalhadores, não é? E tornar essa precarização, trazer essa precarização, inclusive, para o âmbito da casa, do setor, do âmbito privado, não é? Daquele cômodo que você está trabalhando e assim como o trabalhador do iFood tem que pagar a moto, a bicicleta, a mochila, você vai ter que pagar a sua internet, a luz, a sua casa, o seu computador, o seu celular ser adequado para o trabalho, porque ninguém vai pagar isso para você, não. Então, esse é o modelo que eles estão sorrindo, como diz o Ricardo, estão com um sorriso aqui, olha, porque é o melhor modelo, eu não tenho nenhum compromisso com os trabalhadores, porque eles estão trabalhando porque querem, me procuram porque eu garanto essa conexão, essa interação comunicacional que permite o trabalho, mas eu estou aqui só, eu sou só um mediador, um facilitador. Esse é o discurso. E a questão sobre comunicação e trabalho, que o Gabriel coloca, é claro que adquire especificidades, porque a especificidade que salta aos olhos é que o trabalho hoje, ele ganhou essa dimensão informacional, comunicacional, com maior relevo, com maior destaque, está certo? Ela não está só, ela não está dada como aspecto característico do trabalho, da atividade humana, ela gera, ela gera um valor por si, enquanto um produto, e é uma forma de trabalhar, é uma forma de proceder no trabalho. Quer dizer, se os sistemas que conversam de uma empresa para outra, eles demandam um determinado conhecimento de quem opera esse sistema, um texto, eles dependem de um comando, de um conhecimento de planilha, da formulação de um discurso, de um relatório, de um procedimento, então, são elementos que o trabalhador de todos os níveis, do trabalhador lá da mina, mesmo que ele esteja extraindo, ele tem que depois prestar contas do que ele fez e certamente haverá ali um mecanismo tecnológico para ele passar essa informação para medir o quanto que ele produziu e tudo mais. Está certo? Então, eu acho que ganha uma especificidade e nós temos que entender melhor, estudar melhor nas diferentes tipos de trabalho, qual é essa especificidade e qual é o papel da comunicação, do discurso comunicacional nessa relação com os trabalhadores para mobilizá-los, inclusive. E aí, eu quero também, para ir finalizando, dizer que as forças políticas progressistas precisam ser solidárias, precisam, precisam deixar as disputas mesquinhas de lado, porque o trabalhador não se engaja na luta mais geral porque não confia, não confia nas disputas internas das lideranças. O trabalhador não é bobo, o trabalhador é muito inteligente. Não é? Uma vez, um trabalhador parou na porta da minha casa e me pediu uma ajuda. Eu lhe dei um quilo de feijão achando que eu estava, me desculpa, não tenho cozido, está aqui um quilo de feijão. Esse senhor, eu nunca mais vou esquecer dele, ele dava pulos de alegria na porta da rua da minha casa. Mas por que o senhor está tão feliz? Porque aqui em São Paulo, dona, a gente passa na porta de uma casa e tem alguém que dá alguma coisa ou a gente come do lixo. De onde eu venho, diz ele, a situação era muito mais dramática. Não tinha de onde tirar. Então, o trabalhador sabe como defender o mínimo para a sua sobrevivência, assim como qualquer ser vivo busca o ar para respirar para sobreviver. O que não pode é, então, as lideranças, os grupos que se colocam como lideranças dessas populações em prol dos direitos dos trabalhadores, ficar na briga reinida para saber quem está por cima, quem vai falar isso, quem vai falar aquilo. Nós precisamos nos engajar no movimento amplo de solidariedade, diz o professor Ricardo Antunes, para mudar esse mundo, para buscar caminhos efetivos da sobrevivência, porque é isso que está em jogo. E mesmo as classes médias, mesmo os intelectuais de classe média que estamos aqui protegidos dentro das nossas casas, isso tem limite, isso um dia também acaba, se o trabalhador não está lá trabalhando. Está certo? Então, eu volto a reafirmar, eu acho que nós precisamos entender profundamente o momento que nós estamos vivendo e tomar, partir para uma ação. essa ação precisa de união em torno de uma plataforma clara e objetiva em defesa da vida e do trabalho da população brasileira e dos trabalhadores de todo o mundo. É isso que eu acho. Obrigada, Roseli. Professor Antunes? Perfeito, vou ser muito breve, porque, claro, Roseli tem horário, nós temos que cuidar da janta agora, depois arrumar a cozinha, pensaram que vamos almoçar amanhã, o nosso trabalho amanhã, enfim, nós já estamos, nós já estamos todos ensaiando um outro modo de vida, todos. O povo da periferia, das comunidades, das favelas, como nós chamamos, o povo trabalhador, a classe trabalhadora, masculina, feminina, jovem das periferias, está se auto-organizando. Nós estamos tendo a solidariedade, eles sabem, o que eles podem, eles pressionam o Estado, mas eles sabem que esse Estado, esse nosso aqui, consegue, eles sabem que só com muita luta, então eles têm que se organizar, se auto-organizar. Quanto ao home office, eu estou inteiramente de acordo, os capitalistas, as empresas, os gestores, os CEOs, já estão todos maquinando, todos os setores que pudessem fazer home office, vão fazer, só que fica atento, não existe, o Uber não pode fazer home office, o trabalhador também, o entregador também não, as fábricas de automóveis também não, as fábricas de computador também não, pelo menos nos seus setores de montagem, certa extração mineral também não pode ser por home office, então, claro, eles vão jogar em todas as atividades que isso é possível, e aí, de cara, alguns problemas, o home office individualiza, divide o coletivo, quebra a solidariedade, porque a solidariedade da internet não é igual à solidariedade de uma conversa 4, 5, 10 ou 50, e arrebenta com o sindicato, porque é muito difícil, o sindicato digital, um elemento vital do sindicato sempre foi o debate, a discussão coletiva, nós temos que reinventar essas formas, é muito importante utilizarmos todos os mecanismos do mundo digital, mas a classe trabalhadora individualizada, ela demora mais para perceber a importância da solidariedade, tá, é claro que isso não elide uma discussão importante, bom, em alguns setores especiais, mas vamos brincar um pouco, tá bom, em alguns setores especiais, nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora no home office, se aceitar, pode ter nenhuma perda de nenhum direito, nenhuma retração de nenhum salário, porque o risco do home office, qual é? É o tornar o trabalhador e jogá-lo para a informalidade e passa a ser o PJ, que nós já temos no Brasil, inaceitável, e os, claro, os empresários, não é que vão fazer, como pergunta o colega, ou a colega, não me lembro, já estão fazendo, bom, isso coloca para a gente, né, que o desafio do nosso tempo é buscar quais são as nossas questões vitais, é a vida ou é o lucro? A Revolução Francesa, dois minutos, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, por que que isso conseguiu o apoio da burguesia, que era revolucionária na França, e da plebe francesa, o chamado Sainte-Coulotte, porque a aristocracia feudal era nefasta, o Estado absolutista era ditatorial, absolutista, e o clero era arquimedieval e conservador, os três caíram, prafite, ruíram, né, Revolução Russa, só para citar dois exemplos diferentes de revoluções, a Revolução Russa, distração operária, pão, paz e terra, o objetivo da Revolução Russa não era pela tomada soviética do poder revolucionário, pão, por causa da fome, paz, por causa da guerra, quem morre na guerra são os filhos da classe trabalhadora que esses vão lutar e morrem, né, e terra porque a Rússia é um continente imenso, terras de latifúndios e a produção de alimentos não ocorria, quais são as questões vitais do nosso tempo, tá na hora da esquerda começar a perguntar, quais são as questões vitais do nosso tempo, mas não é vital porque o meu grupo acha, o meu partido, a minha tendência, não tô falando em partido, em tendência, quais são as questões vitais para a humanidade hoje, né, século XXI, vamos começar esse debate para valer nos sindicatos, de classe, nos partidos de esquerda, nos movimentos sociais, que já fazem, muitos fazem isso, né, nós temos muitas organizações, elas estão todas fraturadas, nós temos que repensar os laços de coesia, de organicidade, a essa, a esse mosaico de lutas da periferia, nós podemos fazer qualquer coisa nesse país sem olhar para a experiência das comunidades indígenas, nós podemos fazer qualquer coisa nesse país sem olhar a experiência da, da, da comuna de Palmares, da comunidade de Palmares, exemplo espetacular da luta de emancipação negra contra a escravidão, nós podemos fazer qualquer coisa hoje importante sem essa revolução feminista em curso, tem uma revolução feminista em curso, mundial, eu que estou falando isso, os termos, eu estou falando, eu sei os termos que eu estou usando, só que é uma revolução em disputa, a magistral luta feminina e feminista contra a opressão patriarcal pode conviver bem com o capital ou tem que se tornar também, como muitas lutadoras feministas vêm defendendo no mundo inteiro, tem que se tornar também uma luta contra o sistema do capital, porque tem uma concepção pós-moderna, querendo pegar a luta de gênero, a luta feminista, a luta da juventude, a luta dos LGBTs, a luta dos indígenas, não fora a pós-modernidade, nós temos que pensar num novo, um outro modo de vida, obrigado, agradeço a paciência de todos, vamos cuidar da nossa sobrevivência agora, obrigado, Roseli, foi um prazer te encontrar de novo, a Ana também, e todos e todas que nos ouviram, que tiveram a paciência, estamos aqui batendo uma hora e quarenta minutos, tá bom, né? Tá bom, a nossa dose de trabalho disponível hoje está enfeixou, enfeixou bem o dia, tá certo? É mais um elemento do uso das tecnologias no trabalho, né? O tempo de vida e o tempo de trabalho não tem mais limite, está tudo borrado nos dados. Viu, Ana, com uma diferença, esse nosso trabalho, ele é autenticamente volitivo, é um ato de vontade, não o trabalho voluntário do capital, esse nosso trabalho é um trabalho pela humanidade, por isso que a gente faz com, a gente pode estar cansado, arrebentado, triste, sofrendo, né? Mas a gente faz porque a vida, especialmente dos mais jovens, Eles têm que repensar num outro mundo, né? O sentido do trabalho para a vida, né? Tem essa dialética também que é muito importante. Eu queria agradecer muito vocês dois por participar desse debate numa data emblemática, amanhã tem o 1º de maio, 1º de maio, onde a gente precisa disputar, inclusive, o que é essa solidariedade? Porque as empresas vão para a Globo e dizem, estou doando papel higiênico, isso é solidariedade. Solidariedade, neste momento, é manter os empregos. Então, acima de tudo, manter os empregos. Então, é muito importante fazer essa disputa de narrativa, né? Amanhã, nesse 1º de maio. E queria finalizar aqui, falando sobre três, ações que têm muita unidade das centrais sindicais e do movimento social. Uma é um abaixo-assinado que está circulando na internet, no Change, para taxar as grandes fortunas, nesse momento, como uma saída da crise. A outra é que tem uma plataforma que reúne uma série de ações e medidas que poderiam ser tomadas para também diminuir o impacto da pandemia, como, por exemplo, a questão da moradia, não deixar com que tenha despejos, porque está ocorrendo despejos, as pessoas estão ficando sem dinheiro, então está ocorrendo. Então, tem uma série de medidas, não poder cortar a luz, não poder cortar a internet neste período. E a terceira é uma plataforma chamada todomundo.org, onde o movimento social está fazendo uma série de ações de solidariedade e doação de comida. A Roseli falou aqui do exemplo dela, semana passada eu fui num centro de imigrantes aqui em São Paulo, doar marmita e fruta. Quando eles viram a comida era um centro de imigrantes africanos, que é outro debate que a gente precisa fazer de como eles utilizam no trabalho, como reserva da reserva dos imigrantes e como é estimulado por este capital. Então, são três iniciativas que eu queria deixar aqui e queria agradecer muito vocês a participação de quem nos ficou escutando a gente, quem nos assistiu pelo Facebook, quem nos assistiu pelo canal do Barão e estamos aqui à disposição. Muito, muitíssimo obrigado, gente. a nossa luta continua. Tchau. Obrigada, obrigada. Tchau.